Onde 97% do país são muçulmanos E no país eles tem uma lei chamada 295C Essa lei diz Se você disser que Jesus Cristo é o único caminho para o céu Se você falar alguma coisa má sobre Muhammad ou o Corão Você pode e você será morto Eles não se importam se você é jovem ou se você é velho Para mim estar no Paquistão não é fácil Quando eu aprendi essas coisas, igreja Eu vou ser honesto com você O medo entrou o meu coração Eu falei, Senhor, eu não quero morrer Senhor, eu quero casar Eu quero filhos Deus, eu não quero casar hoje E aí o Espírito Santo disse Se eu enviar você Eu vou estar com você Eu comecei a ler a palavra de Deus e as promessas que Ele fez para mim E aí eu tomei um passo de fé com Jesus Eu não tinha dinheiro Eu tinha muitas pessoas que disseram, não, você não pode Mas eu escolhi ouvir a voz de Deus e Ele falando, sim, você pode E Deus proveu todas as coisas Deus abriu todas as portas que o homem disse que não conseguiriam ser abertas Nós começamos a fazer a propaganda lá na cidade chamada Lahore E a nossa mensagem era simples Nós falamos para os muçulmanos Se Jesus Cristo não é real Se Jesus Cristo não pode curar e mudar sua vida Então você pode me matar Porque eu prefiro morrer do que ser um mentiroso Nossa primeira morte na casada Mais ou menos 6 mil pessoas vieram Mas nós pregamos esse meu Antonio E nós pregamos o meu Deus E com fé em Jesus E quando eu percebi, nós estávamos no meio de uma armadilha A grupo de muçulmanos veio até a frente E eles eram carregando uma pequena criança E essa criança não tinha mais do que 8 anos de idade e aí eles falaram o pregador você sabe quem é essa criança? o pai dele é o líder muçulmano da comunidade e esse menino é paralítico por muitos anos e se o seu Deus é real eu quero que você ore por ele agora os pastores que estavam com a gente and the security guards with the guns eles estavam todos carregados com armas eles me pegaram e eles disseram, young man, we need to leave they're going to kill you e eu disse, pastor, você precisa sair ou eles vão te matar e eu disse, pastor o que aconteceu? we haven't even prayed for this child and you're trying to run away a gente nem orou pela criança e você já quer sair correndo let's just pray for him first and give God the opportunity e dá pra ele essa oportunidade listen to me, church I didn't say any magical words escuta, igreja nós não falamos nada especial I just got down on my knees e eu só baixei os meus joelhos and I spoke the words that were in my heart e falei as palavras que estavam no meu coração and I said that tonight you will have a dream e eu falei pra ele nessa noite você terá um sonho and tomorrow you will not be carried here but you will walk here in Jesus name e no dia seguinte você não vai vir carregado você será vir pra frente andando e aí os muçulmanos da comunidade começaram a falar e no outro dia da cruzada we had so many people come we didn't have enough space for them e tantas pessoas vieram que não tinha mais espaço pra eles we started preaching Jesus Christ nós começamos a pregar Jesus Cristo Jesus as Savior Jesus as Healer Jesus o que cura Jesus o Salvador and everyone started to hear people scream todo mundo começou a ouvir muitos gritos I didn't know what was happening so I had to stop preaching to see this excitement eu não sabia o que estava acontecendo então eu tive que parar de pregar and walking up to the front of the stage então andando na frente na frente da igreja was the same 8 year old child holding his mother's hand estava esse menino segurando na mão da sua mãe andando na frente do altar completamente curado em nome de Jesus we brought him up front in front of all the Muslims and understand this church that child knew that every word he said could get him killed and I said to him what happened to you I said yesterday you were paralyzed and today you're walking what happened he said last night I was sleeping and I had a dream and a man in light touched me and I woke up completely changed and I woke up completely changed and I said young man who was this man who touched you was it Chris Busser was it Mohammed who was this man he looked at the Muslims with fire in his eyes and he said his name was Jesus brothers and sisters that is the power of the gospel of Jesus what we have here in this book just like the apostle Paul says this gospel is not just words this is the power of God that we are speaking to you in his life and in his death brothers and sisters tonight with the short time I have I want to talk to you about faith in Jesus Christ I have a message for you tonight that I believe will be very important for you for you to get victory in this life and have your life completely changed this year brothers and sisters if you forget everything I tell you tonight I want you to remember this if Jesus Christ can raise the dead then Jesus has the power to reverse your curse into a blessing in the nations brothers and sisters this Jesus I preach to you tonight he is the same Jesus that he was two thousand years ago Jesus Christ is the same today as he was yesterday and as he will be tomorrow and as he will be tomorrow this Jesus we preach to you he never 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 changes he nunca nunca muda brothers and sisters if you have your Bibles tonight I'm going to be reading from the gospel of Mark I want you to open it up to Mark chapter 10 I need to warn you I need to warn you tonight church I'm what many people call a fundamental Christian that means if the Bible says it if the Bible speaks it I'm going to believe it and I'm going to stand upon it no matter what anyone says now that I warned you I'm going to preach my message now I've been in many churches in many countries